Misturas inéditas tornam essa noite única. O Bacardib Live está de volta em 2007. Essa noite a disco em São Paulo é o palco da colaboração de grandes nomes da música eletrônica. O iraniano Charanda dupla Deep Dish, considerado um dos melhores DJs do mundo, faz um set ao vivo com o percussionista brasileiro Beto Abud. Mais uma apresentação inédita que a Bacardib traz com exclusividade. Venha conhecer mais sobre o projeto que acontece em mais de 25 países do mundo. Acesse o site e até o próximo Bacardib Live. Aprecie com a moderação.